Passado o período de festas, é hora de se preocupar com as obrigações. Por estarmos em um ano político, uma delas é com a justiça eleitoral. Quem vai tirar o primeiro título de eleitor ou fazer alguma alteração no documento, já pode procurar o cartório eleitoral de Nanuque. O procedimento para os eleitores que vão fazer o título pela primeira vez, os que vão transferir também e trazer de outro município para aqui para o município, ou seja, os que já moram aqui, é só comparecer o cartório eleitoral no horário da tarde, de meio-dia às seis, de 12 às 18, munido da identidade com a Xerox, se tiver também o CPF e comprovante de endereço. Preferencialmente comprovar o endereço em nome da pessoa que está indo fazer o requerimento, seja do alistamento, seja da transferência. E revisão eleitoral também, quem pretende fazer alteração de dados, quem tem algum dado no título que está errado, pode comparecer ao cartório eleitoral. Lembrando também que nós temos um prazo, e esse prazo é o dia 4 de maio deste ano, para quem pretende votar nas eleições deste ano aqui. Lembrando que as eleições também ocorrem no dia 2 de outubro. E mais um recado também para os eleitores que vão fazer 16 anos até o dia da eleição, esses eleitores que vão fazer 16 anos já podem também procurar o cartório eleitoral, mesmo que não tenha completo ainda, mas se for fazer 16 anos até o dia da eleição, já pode comparecer ao cartório eleitoral para requerer o alistamento eleitoral. Devido ao fechamento da escola estadual Emiliana Passos, os eleitores do bairro Campinho devem se cadastrar em outro local de votação, como explica o chefe do cartório. Bem, o Campinho nós tivemos aí um desconforto, porque saiu o local de votação, nós perdemos o local de votação lá por conta do fechamento da escola, da escola Maria Emiliana Passos, e então, desde que nós tivemos notícia de que a escola não vai abrir mais, nós começamos a divulgar, ainda que paulatinamente, convocando os eleitores para que procure o cartório eleitoral. Os eleitores da do bairro, os eleitores que votam no Maria Emiliana Passos, para procurar o cartório eleitoral, para poder fazer a mudança do local de votação, seja por Vale do Mucuri, seja por Vindelino Lima, por Paulo e Valente, um local de votação mais próximo. E aí a gente pede, não só para os eleitores do Campinho, mas para todos os eleitores, para quem vai fazer a transferência, para quem vai fazer o alistamento eleitoral, não deixem, não deixem para a última hora, não deixem para a primeira semana do mês de maio, quando do encerramento do prazo. Mas, encarecidamente, a gente pede que os eleitores procuram o cartório eleitoral já com antecedência, o cartório eleitoral, a gente está com um atendimento razoavelmente bom, nós estamos tendo um atendimento lá de uns 10 a 15 eleitores por dia, 20, acho que no máximo, então nós temos folga suficiente para atender uma demanda maior, para atender uma quantidade maior de eleitores. Daí a gente renova o pedido para os eleitores dos municípios de Nanuque, de Serras Amorés, que não deixem para a última hora. Procure o cartório eleitoral para fazer o alistamento, ou a revisão para a mudança de local de votação, ou a revisão para a mudança de dados, ou então para a transferência.